Começa a se acostumar com barulho, porque lá no céu vai ter 24 horas de barulho Aqui é só um ensaio Se você não faz barulho, você não rejubila, você não entrou no nome de Deus Você ainda não está preparado para ir para lá Porque lá é 24 horas adorando, exaltando o nome santo do Senhor E aqui é só um treinamento Você que esvaziou a sua casa Vamos convidar Jesus agora Para que Ele venha e traga seu fogo Consumidor Um fogo que nós não possamos ficar mais de pé Que nós possamos ir lá no céu e voltar Para que Deus possa trazer algo novo Porque às vezes nós estamos sempre na mesma Sempre na mesma, sempre na mesma Mas Deus sempre pede algo novo de novo Sempre, sempre algo novo Todos os dias algo novo Experiências novas Relacionamentos novos com Deus, renovados Desde a criancinha até o ancião Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Declarei, eu quero viver Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Oh, 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 oh Oh, 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 Incendeia, incendeia Declare a igreja de Deus que é o vício de você Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Desce como for Santo Espírito Desce como for Incendeia, incendeia Santo Espírito 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 Incendeia, incendeia Incendeia, 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 soy de ella. Incendia, 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 incendia Sua igreja, Deus quer ouvir Santo Espírito Erga suas mãos lá pro alto Que o fogo vem Chame o fogo, atrai o fogo Santo Espírito, desce como o fogo Amém Você não quer viver experiências novas com Deus Quando você lê Atos 2 Você fica maravilhado o que aconteceu em Atos 2 E você acha que aconteceu só lá na Bíblia? Não Acontece aqui Pode acontecer aqui também Porque pra pegar fogo, pra ter lenha, pra o fogo pegar Cada um tem que ser brasa E um segundo é cheio Fogo, brasa, 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 brasa Pra que há fogo, pra que há fogueira, pra que queime Aleluia Mas cada um tem que tá cheio Cada um tem que tá cheio Então convida o Espírito Santo Aleluia Aleluia Santo Espírito, desce como o fogo Aleluia Santo Espírito, desce como o fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce como o fogo Santo Espírito, desce como o fogo Incendeia Santo, Santo